Fala galera seja muito bem-vindo no canal mais uma notícia mais um vídeo para nós. Total capitalização do mercado 1,5 trilhões de dólares. Bitcoin hoje 51.839. Ether alcançou agora pouco. 1.245. Seu último alta. Preço atual 1.938. ADA 92 centavos. XRP 7 no sétimo colocação 54 centavos. XSLM 49 centavos ou 50 centavos. 2.6 centavos. TRX 5 centavos. VET 5 centavos. XSLM 2 dólares e 18 centavos. Ontem era 1.80, 1.90. Olha agora o valorização incrível. Esse X 72 por cento de valorização no último sete dias. Fica atento nesses dois ativos aqui, né? Porque esse é apoiado pelo governo sul-coreano e esse é apoiado pelo governo chinesa. Olha essa publicação pela VET Livre. Vamos seguir esse cara. Ele lembrou a comunidade, né? Que a empresa ou o projeto VCH Nativo Digital VET, né? tem parceria com Foodgates e ASI Group. Bem, estou feliz em dizer que eles finalmente embarcaram e começaram a verificar os produtos na linha, no blockchain VChain. Manchada, certificado de cadeia de custódia, ASI. Aqui há o endereço, né? Endereço público. Olha essa parceria entre governo franceses, governo francesa e a governo chinesa. Foodgates, DNVGL e VChain. Está aqui, galerão. Então, ASI, que é isso aqui? Não me recorda. Não sou muito familiar nesse logo. Mas é importante aqui os parceiros da VCHain, que é DNVGL e Foodgates. Olha esse aqui, ó. Presidente chinesa e presidente francesa. Eles estão demonstrando que o produto pode ser rastreado no blockchain. Essa é uma boa, muito boa notícia para a comunidade. VCHain e ativo digital VET. Mais um tweet nesse cara. VIT LEVER Earth, Ever Earth Para a empresa que produz Um boia de salva-vida Poderia rastrear os seus produtos No blockchain do VCHain. Está aqui, ó. O código público VED A gente não vai entrar tudo isso em detalhe Mas eles estão no mundo inteiro Para garantir que não tem produto falsificado Esse é bom na tecnologia blockchain Mais uma notícia Sobre o VED Está dizendo aqui O VED está se posicionando Para mais uma subida Grande Muito bom A gente está vendo que o VED Está começando a valorizar 35% de valorização Nos últimos 7 dias Em último ano O VED valorizou 758% Ou qualquer valor que você investiu Um ano atrás Sete vezes já Do seu valor investido Mais um pouco de notícia De SX Esse ativo Como eu falei Apoiado pelo governo sul-coreano Olha Ontem era 1 dólar 80 1 dólar 90 Agora já passou No 2 dólares Como o seu resistência Estourou Espero que esse vai Permanecer nesse patamar Que 2 dólares Seu apoio O que a comunidade Está dizendo Que ele podia alcançar 4 dólares Facilmente 10 dólares Até 13 dólares O seu valor Tem mais Pessoa Muito otimista Que ele podia alcançar 100 dólares Esse Mineable Fez o Eles tem Um canal Veja aí No Youtube Digita aqui Mineable E Canal deles É muito bom Eles Fala Projeto SX Fala Ativo digital VED Não Desculpa SX E Realmente Eles fazem Um bom Pesquisa Para trazer Para a comunidade Mineable Fez um tweet De novo Aqui Esse Projeto SX Vai ser Muito maior Do que Polkadot Polkadot ICX Supply Shark And STO And More In this Episode Icon TV Desculpa Seja Muito maior Do que Polkadot Qual O valor Polkadot Agora Polkadot De repente Chegou No top 10 Olha Maior Do que XRP Polkadot Não sei Esse Projeto Mas Dizendo Aqui Que Esse X Pode Superar Esse Projeto Polkadot Stuart Aldorati Que O Conselho Geral Da Empresa Ripple Fez Um tweet Aqui Dia De Hoje Algumas Horas Atrás Como Muitos De Vocês Viram A SIC Apresentou Uma Reclamação Corrigida Hoje A Única Reclamação Legal Permanente Certas Distribuições De XRP Constituem Um Contrato De Investimento Ele Está Perguntando Decepcionar Na Decepcionante Que A SIC Precisava Tentar Consertar Sua Reclamação Depois De Esperar Tantos Anos Trabalhando Junto Lado Ao Lado XRP Vendido No Mundo Inteiro E Depois Sete Oito Anos Só Agora Que Eles Reclamaram Só Agora Que Eles Processaram Empresa Ripple E Depois Nesse Tanto Troca De Informação Afogado Equipe Legal Da Empresa Ripple Com Equipe Legal Da SIC Eles Perceberam Que Tem Erro No Processo Equipe SIC Apresentou Um Amendamento Na Reclamação Um Correção Para Não Toma Não Toma E Não Vou Falar A Palavra Certo Mas Vocês Já Sabe Que É Tem Pessoa Que Comenta No Canal Que Por Que A Gente Não Lê Será Que Tem Site Para Acompanhar O Processo Tem Tem Site Você Vai Lá No No Site Do Sec. Golf . . Esse Talvez Vamos Olhar Aqui Acho Que Sec. Golf. Esse Ou Alguma Coisa Assim E Você Pude Achar Todos Os Processos Contra Qualquer Empresa Aí Esse Reclamação Contra A Empresa Apple Sem Muitas Páginas Para Ler E Nesse Caso Não Sei Quantas Páginas Exato Mas Mais De 70 Páginas Somente 65 Páginas É Introdução E A História De Todos Esses Anos Que Passou Quando A Apple Começa A Trabalhar Somente As Últimas Quatro Páginas Que Essencial Nesse Processo Esse Bom Nessa Comunidade Porque Tem Pessoa Com certa Qualidade Com certa Conhecimento Com certa Background No Seu Profissão Para Mastigar Tudo Esse Processo Olha Esse Aqui Como Eu sou Uma Pessoa Comuna E Não Tem Background E Não Tem Conhecimento Legal E Eu Só Entende A Palavra Normal Que Normal Para Mim E A Gente Sabe Quando Tem Processo Eles Usam As Palavras Palavras Que Para Pessoa Comuna Deve Entender Mas Para As Pessoas Legais Para Juiz É Fácil Entender Para Os Avogados Fácil Entender E A Gente Não Vai Mastigar Tudo Isso Aqui 79 Páginas E A Gente Não Vai Ficar Olhando O Que Bom Na Comunidade CCRP Alguém Mastiga Para Nós Olha Esse Aqui Curto E Simples Ripple Larson E Garlinghouse Violaram Lei De Comissão De Câmbio De Valores Mobiliários Larson E Garlinghouse Auxiliando E Incorporando Incentivando Ripple A Violar As Leis Da SEC Ripple E A Empresa Para Reembolsar Investidores Será Que Vamos Receber Algum Reembolso Dos Perdas Que Nós Tivemos O Que A SEC Está Pedindo Mandando De Segurança Contra Ripple Garlinghouse E Larson Não É Possível Vender Até Que O Acordo Seja Alcançado Então Ripple E Garlinghouse E Larson Se O Atom Vend Eles Eles Não Podem Vender Mas Os Corretores Exchanges Eles Podem Vender Essa Que É Pergunta Por Isso A POD Continua Vendendo Porque Segundo Processo Contra 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 Ripple O Segundo Processo Da C Contra Contra A Impressa Citado Ripple Garlinghouse E Larson Não Podem Vender E Os Demais Não Está Citado Então Aqui A Gente Poder Concluir Então Pode Mas Binance Estados Unidos Estão Evitando Problema Kraken Estados Unidos Estão Evitando Problema Coinbase Estão Evitando Problema Eles Pararam A Negociação A POD Continuaram A Negociação Porque Nunca Citado No Documento Com Certeza A POD Consultou Alguém Que Sabe O Assunto Aqui Foi Mastigado Está Claro Que O Processo Só Contra Eles Para Comunidade Inteira Mas Começa Perda Que Nós Tivemos Será Que A Gente Tem Direito Para Pegar Os Danos Né Vamos Ser Reembolsado Vamos Esperar O que SIC Está Pedindo Proibir Ripple Garlenehouse De Participar De Quais Querer Ofertas Adicionais De Ativos Digitais Reis De Pagar Penalidades Se Vês Assim Então Ripple Garlenehouse E Larsen Eles Poderiam Ter Eles Podem Tomar Muita Mas Nós Como Investidores Ou Os Corretores Exchanges Não Está Citado Então Ninguém Pode Tomar Muita Além de ser Ripple Garlenehouse E Larsen Tudo O XRP Era Dutado Não Havia Uma Oferta E Se Eles Pensaram Que Era Um Título Quando Foi Presenteado Pela Primeira Vez Por Que Estar Oito Anos Para Parar A Venda Esse Que O Meu Pergunta Aqui Sempre Porque Só Agora Depois Sete Oito Anos Tem Um Cara Aqui E Para Sacudir Para Peneirar Quem São Os Maus Fracas Com Certeza Vão Soltar Mas Quem Entende O Básico O Fundamento Do Projeito O Propósito Do XRP O Que Eles Estão Tentando Isso V Com Certeza Vocês Vão Ficar Com Seu Ativo Digital Até Nesse Momento Continuando Aqui Graças Né Esse Cara Jeremy Hogan Esse Cara E Um Avogado Ele Tem Canal Legal Briefs Procura Vocês No Youtube Segue Eles Porque Esse Cara Ele Lê Todos Os Papiladas Ele Mastiga Bem Mastigada Para Nós E Ele Comenta Ele Traz O Ponto De Vista De Ele Nas Palavras Que A Gente Entende Que Os Povos Comunos Entendem Ele Coloca O Pé De Ele Nos Nossos Pés Como As Pessoas Comunhas Que Não Tem Conhecimento Nenhum Nos Partes Legais Esse Que Eu Gosto Né Na Comunidade XRP Não Tem Nenhum Comunidade Que Faz Isso Comunidade De Bitcoin Ele Só Fala Sobre Bitcoin Né Eles Não Comenta Nenhum Ativo Digital Mas Ele Sabe Que Realmente XRP Tem Seu Potencial Continuando Aqui XRP Crow Fez Um Twitter O Timeline Do Da Empresa Ripple Mostrando Infográfico Que Fácil Entender Desculpa Deixa Beber Aqui Dessa Vez Estou Bebendo Cerveja Desculpa Eu Adoro Cerveja Galera 2004 Foi Criado Ripple Pay Quando Saiu O Bitcoin 2008 Na Época De Crise Então Vamos Dizer Que Época De Desenvolvimento Do Bitcoin Antes De 2008 Possivelmente 2006 2007 E 2008 Chegou Crise E Coincidentemente Foi Introduzido O Bitcoin Porque tem Que esperar Crise Então Eles sabem Que vai Ter Crise Vai Ser Introduzido O Bitcoin Porque O Crise Em 2008 É Totalmente Crise Financeira Que Acho Que Lehman Brothers Aquele Grupo Financeiro Levantaram Mal E Deixaram Fale Lehman Brothers Já Uma História Agora Já Era E 2008 Saiu O Bitcoin 2009 E Até Agora Até Agora Bitcoin Está Vivo E PULPEI Foi Criado Bem Antes Talvez Do Bitcoin A gente Não Sabe Quando Foi Criado O Bitcoin E Continuando Aqui Do Timeline 2012 Foi Criado Ledger Era Open Coin 2015 Foi Introduzido Interledger Protocol A empresa Percebeu Que Eles Não Podem Ter Sozinho Nesse Nesse Jornada Porque Eles Perceberam Que Eles Podem Ser Processados Por Ser Único Empresa De Dono Do Ativo Digital XRP Eles Construíram Eles Fundaram Um Consórcio No Singapura Junto Com Uma Empresa Japonesa SBE Group Eles Começaram Em 2016 Esse Consórcio Chamada SBE Ripple Asia Em 2017 Eles Colocaram Vários Vários 55 Bilhões Talvez De XRP In Scroll E Programaticamente Eles Liberam 1 Bilhão De XRP Mensalmente E Vende No Mercado Agora Está Parado Por Caso Do Processo E O Que Sobra Volta No Scroll Em 2018 Foi Criado X Rapid Que Agora Virou ODL Em 2019 Moneygram Foi Ativo Usando ODL Aproveitando Até Neste Momento O Dele Cada Vez Está Crescendo Cada Vez Muito Maior Se O Volume De Padrão Padrão Pagamento No Mundo Inteiro Isso 20 022 Agora Né O 2020 Também O PayStream Foi Criado Um Coalição PayStream Eles Foram Projeçado Também O PID Que Já Tem Dono Na Austrália E Foi Mudado Com Certeza Tem Que Respeitar Para Não Criar Problema E Agora 2021 E Adelson Em Massa Vamos Olhar Se Realmente Adelson Em Massa Vamos Olhar Mais Para Frente Olha Esse Aqui Bill Gates Será Que Ele Sabe Sobre Blockchain Digital Technology Esse Cara Lê Muito Muitos Livros Com Certeza Ele Sabe Clicando Nesse Aqui Leva Nesse Publicação Esse Foi Publicado Em 2017 Bill Gates Fundação Bill Gates Bill & Melinda Gates Lançou Um Novo Software De Código Aberto Para Quem Não Tem Banco Que Utiliza Tecnologia Desenvolvida Pela Startup Livro De Registro Distribuída Da Ripple Muito Muito Interessante Fundação Gates Usará Tecnologia Da Ripple Interledger Imposto De Pagamentos Móveis Onde Galera Na África Um Continente Gigante A gente Não vai Ler Tudo Isso Aqui Mas Vamos Olhar No Site Da Impressa Ripple Qual Plataforma Vamos Olhar Aqui O Mujalup Que Eles Estão Empurrando Um Projeto Chamada Mujalup Vamos Olhar No Site Da Impressa Ripple Mujalup Está Aqui Mujalup Criando Um Futuro Financeiro Mais Inclusivo Para Todos Nós Priorizando África Para Realizar Esse Conceito De IOV Internet Of Values Olha Esse Aqui 2021 O que A empresa Ripple Fala 2021 E Esperado Seja Um Ano De Grande Crescimento Para Blockchain E Ativos Digitais Aqui As Perspectivas Deles A gente Não Vai Olhar Tudo Isso Está Taguado Os Executivos Da Empresa Ripple Axis Berla Moni Calon Joel Katz Atua CTO 15 Cara Chefe Da DeFi Da Ripple E Da Xprim Que Agora Virou Um Ripple X Stewart Aldorati Que O Conselheiro Legal Da Empresa Ripple Olha Esse Aqui Criptobull 2020 Fez Um Tweet More Amazing News For XRP Ripple Is Building The Core Ledger That Means CBDC 6 Top Executivo A Empresa Ripple Está Construindo Um Núcleo Um Centro Um Um Framework Que Maioria Dos CBDC Podem Criar Podem Trabalhar Acima Do Ledger Do XRP Do XRPL Ou seja Entra No Ripple Net Né CBDC Moeda Digital Dos Bancos Centrais Central Bank Digital Currency Muitos Bancos Centrais Estão Avaliando Isso Galera Olha Esse Aqui Mickey Be Fresh Fez Um Tweet Novos Ripple Insights Né Os Perspectivas Da Impressa Ripple Tendências Em 2021 De Ativos Digitais Dedicam Uma Sessão Inteira Para Construir A Plataforma DeFi E Desculpa Em XRPL E Flare Ele Suportará A Tokenização De Ativos E A Emissão De Stable Coins O Ledger O XRP O Ledger O XRP Não E Apenas Para Bancos E Empresas Mas Também Para Todos Nós Muitas Pessoas Falam Que XRP Como A Empresa Ripple Tem 55 Bilhões De XRP No Controle Deles E Pessoas Já Fala Controlado O Que Isso 50% Controlado Mas Pensando Os Nó De Validação Deles Os Nó De Verificações De Cada Transações E Bem Espalhado No Mundo Eu Mostrei Isso Várias Vezes Aqui No Canal Vamos Olhar Quais Qual Vídeo Né Esse Aqui Dois Mês Atrás Eu Fez Um Vídeo A História Da Ripple Básico Do Led Do Seu Básico Do GCRP Seu Led Assiste Esse Aqui Porque Eu Mostrei Os Nossos De Validação Que Abin Bem Espalhado No Mundo No México No Japão Nas Universidades Na Singapura No Exchange No Nos Bancos Bancos Centrais Tá Nesse Aqui Galera Assiste Vocês Para Vocês Falar Que Ele Centralizado Ou Não E Você Decide Qual Critério Por que Você Fala Que O XRP É Centralizado Porque Ele A Empresa Ripple Tem Tem Muito XRP Na Carteira 55% Lentamente Eles Estão Soltando Isso No Mercado Ou A Gente Não Sabe Por Caso Nesse Processo Da Empresa Ripple O Sec Processou Eles Por Caso Nesse Controle De 55% E Eles Querem Ver Quem São Os Donos Nesses 55 Bilhões De XRP Após Nesse Aí Eles Vão Tomar Decisão Se XRP E Um Título Ou Não Porque No Meu Ponto De Vista Isso Olhando Nesse Timeline Aqui 2017 Foi Criado Scroll Depois Que Fundaram O SBI Ripple Asia Porque A Empresa Ripple Já Percebeu Que Eles Podem Ter Problema Com Tanto XRP Na Carteira Igual Quando Facebook Tentou Lançar Seu Próprio Moeda Congresso Americana Não Deixou Porque O Facebook Pode Dominar O Mundo Não Só Estados Unidos Foi Ameaçado O Dólar Galera Isso E Controle De Poder Por Isso Esse Processo Saiu Porque Controle De Poder Não Tem Outro Se A gente Parar E Pensar Por Que Foi Processado Controle Do Poder O Dólar Estados Unidos Usa Como Um Arma Em Qualquer Disputa Que Eles Fazem Guerra Guerra No Oriente Médio Guerra Comercial Guerra Tecnológico Guerra Eles Usam O Dólar Como Um Arma Controle De Poder Olha Esse Aqui Doning Of DeFi Amanhecendo Com Finanças Decentralizadas Aqui Os Corretores Decentralizadas Essa É É É É Controle Dos Redes Bridge Between Networks Que Redes E As Aplicações De Contrato Inteligente Para Se Juntar Com Esse Conceito De Interoperabilidade E A Umentar Sua Eficiência Para Trazer Importância No Mercado Aqui Estamos Esperando Que A Tokenização Dos Ativos Vai Continuar Acelerar No LED Do CRP Especificamente O Criação Do Moeda Estável We We are Seeking And Experienced Product Manager To Drive New Existing Products Within Ripple X Platform For Decentralized Finance Continuar Continuar falando aqui ex-rp Researcher fez um tweet Ripple XRP BlackRock finalmente entrou no jogo BlackRock já faz tempo entrou no jogo olha esse aqui ó BlackRock tem ligação com a empresa Apple deixa eu ver a ligação nesse cara esse cara que fundou uma dos fundador e se o da BlackRock ele tava lá no Fórum Econômico Mundial BlackRock tem ligação com a empresa Apple pessoal né esse esse teia aqui já tá cada vez está crescendo porque eu só ficar conectando olha aqui ó Bila Melinda Gates voltando no assunto aqui ó tem ligação com a empresa Apple fundaram a da level one project e através desse level one project criou esse fundação Mujalu a tema para aumentar inclusão financeira trabalhando junto com Google com Coil Modas Box Rockefeller Foundation e o Mediar Network empresa Apple está aqui ó né o se a gente conecta aqui e depois fica conectando ele volta para a empresa Apple galera e incrível com a conexão da empresa Apple voltando no assunto a África está se reunindo com o reponente África é um continente gigante Uber Ripple Binance Flutter Wave vai dominar a África esse bi não para de expandir na Europa o que a Europa o que a Europa está fazendo marca tá que fez um títico é bom todo mundo sabe como o xrp e líquido bancos centrais em negociações com o melhor empresa de fintech fintech e cripto do mundo que a empresa Apple sobre como começar a usar o ledger do xrp o banco central holandês que conhece o o xrp com excelente infraestrutura de pagamento em tempo real galera o banco central holandês banco central da vamos voltar aqui nesse nesse eu necessitei aqui olha os bancos centrais aqui ó não sou banco central holandês banco central da Canada banco central dos Estados Unidos Federal Reserve de Austrália bancos de Austrália e Europa inteira o nosso na Holanda da Índia do Japão e olha as ligações eles têm ligação com têmenos como a centro que são parceiro da empresa Apple Federal Reserve dos Estados Unidos e fez um vídeo alguns dias atrás que está trabalhando com Volpei e está trabalhando com o país país o de Raul Cooper que é um parceiro do Vite em então conexão galera se eu vou conectar aqui nesse conectando com com nesse caixa ele volta para empresa Apple então no qualquer ponto que a gente vai ficar conectando a elefante é muito 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 gigante não pode esconder a elefante galera tá muito muito óbvio que isso esse projeto realmente tem futuro pessoal galera espero que vocês gostaram esse vídeo e se atualizações de hoje não esqueça de se inscrever no canal tá e os outros canais nós tecnologia de futuro para quem quer se esperar nos carros tem poder poder olhar aqui assistir talvez você gosto de caminhonete carro esportivo isso ver e e os demais não fica ligado e não deu tempo para mim por causa do meu serviço não conseguiu não consigo postar mais aqui mas fica se inscreve ajuda ajuda eu ajuda a nós e se inscrever no nosso nosso canal Cripto Nicholas Brasil ok ligue aí sininho dá like e compartilhe muito obrigado até o próximo vídeo galera